Olá pessoal, muito bom dia, uma ótima sexta-feira para todos vocês. Nós estamos aqui mais um dia nesse canal que vocês elegeram o canal para vocês assistirem. Esse canal é o DRM Rodrigues, Livros Apócrifos, e falando um pouquinho da Bíblia, da Bíblia O meu bom dia, muito especial, para todos vocês que iniciaram essa sexta-feira. Espero que vocês estejam com saúde, espero que vocês estejam com paz, com alegria, que o nosso Criador possa iluminar o seu caminho. Vamos continuar a nossa história, a nossa história de Adão. Agora eu vou dar mais uma aceleradinha para a gente poder acompanhar na íntegra. E no próximo vídeo, pessoal, no próximo vídeo que eu fizer, nós vamos continuar aquele assunto que nós falamos da criação do Universo. Nós paramos no abismo, eu ia explicar sobre o abismo para vocês e sobre Terron. Mas isso vai ficar com uma próxima... Já fica criando a expectativa aí, o que o Denilson tem para entregar para a gente? O que ele tem de novidade para entregar para a gente? Eu tenho alguma coisa nova para entregar para vocês. Pessoal, antes de iniciar a história de Adão, como é que vocês estão recebendo esse som aí? O som está bom? A qualidade da imagem está boa? A gente está entregando para vocês aí aquilo que vocês estão ouvindo bem? Porque todo videozinho tem uma mensagem para entregar para vocês. E essa mensagem é muito importante que vocês entendam. Veja bem, a gente está querendo começar toda a história para você entender o princípio, porque você tem que acabar com aquela ideia de que os fins justificam os meios. Não, você tem que saber o início da história correta para que você lá na frente possa ter mais ou menos uma noção de tudo aquilo que nós... em que base nós estamos falando para as pessoas sobre isso. É uma pena... nós vamos evoluir, pessoal, para a gente colocar aqui na parte lateral a leitura para você em tempo real. Vai ficar a minha figura aqui e a leitura do meu lado. Muito breve, muito em breve nós vamos estar conseguindo aí. Estou caminhando, está um pouco amador, está um pouco assim, né? Mas vocês entendem, né, pessoal? Eu sei que vocês entendem. É uma coisa simples, aqui não tem nada demais, não. Claro que os outros vídeos são mais produzidos, os outros amiguinhos, outras pessoas que estão aí no YouTube são bem mais produzidas, mas o importante é o conteúdo, pessoal, o importante é o conteúdo. E nesse canal você vai ter muito conteúdo, você pode ter certeza disso. Vamos à história de Adão? Então eu parei no último vídeo falando sobre a caverna que foi incendiada do lado de fora para que Adão não orasse ao Criador, para que Adão ficasse vulnerável do lado de fora. Quer dizer, a raça Tã estava pensando nisso, né? Ele e as hostes que imitaram lá o couro angelical. Porque Adão passou a não ter mais comunicação e passou a não ver mais a parte celestial, assim como eu falei para você, que a gente também não vê, né? A gente só vê lá o dom, nós só vemos só aquele azul do céu, né? Aquele azul que nós vemos lá em cima, lá, é a proteção que o nosso Criador colocou para que haja, o ser humano não veja, o ser humano não vai ver. Então é assim, é intencional para que as pessoas busquem em espírito e em verdade, pessoal. Após esse episódio, Adão passou por mais essa prova. Aí vem um assunto especial que eu vou falar para você sobre aqueles três magos, ou aqueles magos que a escritura, a Bíblia, no livro lá de Mateus, não diz que quando o Salvador, Jesus Cristo, cujo nome hebraico, o verdadeiro nome hebraico dele, que é a Rússia, que é a salvação, dão conta que os magos vieram do Oriente, não foi isso? Que viram uma estrela no céu, e aquela estrela indicou para uma manjedoura, e naquela manjedoura estava lá o Salvador do Mundo. E aí eles levaram ouro, senso e mirra. Eles não levaram ouro, senso e mirra? Beleza. Até aí está fácil entender, né? Agora vocês vão entender da história do Adão. Por que o Adão estava fazendo uma analogia ao Messias, ao nosso Salvador? Quando o Adão passou esse episódio do fogo na caverna, a caverna ainda continuou escura, aí Adão fez uma oração ao Criador. Adão fez uma oração ao próprio Criador, que a gente vai entender agora bem claro, gente, que é o seguinte, olha só. O Criador, que nós chamamos de Deus, mas o nome hebraico dele é Yahu, ao sétimo dia ele dormiu, ele foi descansar. Esse descanso dá alusão à morte também, tá pessoal? Não é só dormir não. Ele morreu num plano, eu tenho que explicar aquela parte que eu estou te falando do etéreo. Nesse plano aqui ele morreu. Ele morreu, tanto é que num livro apócrico o Adão grita. Aí vocês têm que ler o livro apócrico para vocês verem. Matamos o nosso Senhor. Mas antes dele morrer, ou antes dele dormir, ele passou o bastão dele para a segunda luz. Quando ele disse que haja luz, que ele já tinha destituído o Samael lá da glória dele, Samael já tinha caído, ficou sem luz. Ele criou a segunda luz, que era esse, que ia gerenciar toda a ordem. Quer dizer, é por isso que a gente lê na palavra que os últimos serão os primeiros. Então ele entregou tudo na mão do Filho. Ele entregou tudo, todo o reino, tudo estava lançado sobre o Filho, sobre a luz. E sobre a promessa de Adão. Olha, ele botou o reino da eternidade na mão de Jesus Cristo, cujo nome hebraico era Yahu. Puxa, olha que irresponsabilidade, né? Vamos falar que irresponsa, né? Uma responsabilidade muito grande. E tudo isso está ligado a isso que eu vou falar aqui agora para vocês. Dos magos do Oriente e do Oro Sense Mirra, que Adão orou. Como Adão estava muito escuro na caverna, Adão pediu uma ajuda ao nosso Salvador. E o nosso Salvador prontamente atendeu Adão. Enviou o anjo Rafael, eu tenho uma dúvida se é Rafael Miguel, acho que é o Miguel, a ir no Mar da Índia e pegar bastões de ouro, porque o ouro ele reluz, o ouro ele brilha. E pegar no paraíso, pedir licença aos guardiões do paraíso, porque o nosso Criador, antes dele partir, antes dele dormir, antes dele ir para o descanso, ele intitulou uma ordem lá no paraíso. Ele botou guardiões com espada flamejante. Vocês já conhecem essa história, mas eu vou refutá-la de novo. A espada flamejante tinha uma ordem que ninguém passasse. Mas o nosso Criador, chamado Jesus Cristo, o nome hebraico Yahushua, que quer dizer salvação, ele deu uma outra ordem para que esse anjo entrasse, Miguel entrasse no paraíso e pegasse o censo e a mirra do paraíso e trouxesse para Adão. Esses três elementos ficaram com Adão para passar para a posteridade, para os filhos obedientes, para que eles viessem guardar esse material para ser entregue na mão do Salvador quando nascesse. Agora você vai entender, está entendendo o enredo da história? Agora começamos a esquentar na história, na história da criação, nós estamos começando a esquentar a história. É porque são uma série de detalhes que a gente tem que pegá-la devagarzinho e a leitura vai fazendo a gente ter essa dinâmica. A leitura do livro apóstolo, a leitura da Bíblia faz a gente ter uma dinâmica, tem um texto e tem um contexto. O que aconteceu? Quando Adão orou e pediu essa ajuda, porque esses três elementos juntos, ele dispersava e expulsava a raça Tânia de perto deles. E assim foi feito. O Criador ouviu a oração de Adão e entregou Adão dentro da caverna os bastões de ouro, o censo e a mirra. E falou, Adão, isso aqui tem que ser passado de posteridade, a ser entregue como símbolo, como elo desse pacto que eu estou fazendo com você aqui hoje. Eu estou te entregando para que você me entregue, a sua descendência me entregue quando eu nascer e vier a essa terra. Ali vai ser a conexão minha contigo. Que coisa linda, né pessoal? Você sabia disso? Você não sabia disso, né? E isso deveria ser carregado por um dos filhos de Adão, né? O Caim e o Abel. Já, já você vai saber a história de Caim e Abel e da descendência de Adão. Então, o que aconteceu nessa história toda aí que nós já ouvimos falar? Bom, então Adão pegou, recebeu do anjo, através dessa oração, esse extremo material, principalmente o ouro, né? Ele ficou muito feliz que aí o Adão pôde dormir mais tranquilo, pôde descansar tranquilo, porque Adão sofria muito com as trevas. E é assim hoje, né pessoal? A gente, como está nas trevas, a gente sofre muito, né? Então ele pegou aqueles bastões, colocou aqueles bastões, iluminou a caverna, e daí eles passaram a ter luz para brilhar a noite. E passaram a não ter mais medo, e Adão e Eva passavam o tempo todo orando, tá pessoal? Eles não tinham outra opção a não se orar, pessoal. Não tinha televisão, não tinha nada, não tinha nada que atrair. Só tinha a ovelhinha. Mas a ovelhinha, eles mataram a ovelhinha, o cordeiro, porque o Salvador pediu para simbolizar para eles o que é a morte, e sabiam qual é o sacrifício, o que era o sacrifício, por que estava sendo feito aquilo todo, o preço que Adão tinha que pagar, ele teria que viver esse tempo, esse tempo que é predeterminado. O tempo é como se fosse uma ajuda para a gente, pessoal, para a gente poder repetir tudo o que nós fazemos e repensar a nossa vida. Se você, como eu sempre falo, você é um amante das escrituras, dos livros apócritos, das coisas sagradas, se você pensa que você é um descendente de Adão, então você tem que repetir sobre isso que eu estou te falando. Vê que a história está um pouquinho diferente, não tem nada de religioso nisso não, tá pessoal? Não tem nada de religiosidade nisso. Isso tem de inteligência, de sabedoria, de você ler o que Adão deixou, ler as escrituras que foram modificadas pelo homem e dali extrair o que é bom para você. O que é bom você retém e joga fora. O que é bom você retém e o que é ruim você joga fora. Então Adão fez a oração, a oração foi atendida e mais uma vez o Salvador entregou uma missão para Adão, era levar o ouro, o senso e a mirra e entregá-lo quando ele viesse na forma humana, para lhe simbolizar, lhe sacramentar que ele ia cumprir o rito. E por que o rito, pessoal? Por que esse rito ao longo dos anos, passaram todo esse tempo aí? Porque o tempo, pessoal, o tempo, a palavra tempo, ela cicatriza muita coisa. Você sabia que o tempo cicatriza muita coisa? O tempo é cicatrizador e o tempo é sentenciador. Você tem um tempo, o tempo ele diz tudo. Por exemplo, quando a pessoa comete um crime e ela vai presa, ela é julgada e ela é presa. Por que ela é presa? Porque aquele tempo é o tempo da reclusão, é o tempo que ela vai ficar pensando naquele delito que ela cometeu diante da sociedade. A mesma coisa acontece, pessoal, quando a pessoa está doente, né? Quando a pessoa está enferma. Existe um tempo para a pessoa ser curada. Ela toma uns remédios e ela obedece. Durante uma semana, duas semanas, você toma um remédio e o teu corpo vai produzir anticorpos para combater aquela doença. O tempo é o senhor de quase todas as coisas, pessoal. Na mitologia grega se chamava-se Cronos, né? Vocês já ouviram falar de Cronos? Gente, olha só, a mitologia grega, a Grécia e Roma, quando eles dominaram sobre aquele país chamado Yahushurum, com as conhecimentos como Israel, eles tiraram todos os conhecimentos das escrituras e levaram, juntaram os conhecimentos dos seguimentos dele, dos deuses dele. Então, nós chamamos aqui a mitologia grega que está influenciando diretamente o mundo. A história romana, ela também atinge o mundo. Então, é necessário que a gente tenha um conhecimento, conhecimento de causa, para que a gente possa agir da maneira certa. Então, esse tempo que eu estou te falando para você, também é dado para a gente. Você tem um período que você tem uma infância, a infância é uma inocência, não é? A criança não é inocente, até uma certa idade. Depois de uma certa idade, segundo a lei judaica, a pessoa passa a ser adulta a partir dos 14 ou 15 anos, quando eles fazem a circuncisão. Mas a inocência é quebrada a partir do momento que você começa a ter discernimento do que é vida, porque é muito ruim, pessoal. Você se lembra quando você era jovem, quando você era adolescente, ou os adolescentes de hoje estão vendo esse canal aí, que a vida é frenética. Não pense em nada, absolutamente nada, porque é um estado de inocência. Aí vem a evolução, você começa a ficar adulto, aí você começa a ter responsabilidade, né? Você começa a ter contas a pagar, porque isso foi criado para te enterter, para te prender, para te manipular, para te dominar. E você não ter tempo para aquele que te criou, para aquele que fez a sua vida, para aquele que fez você estar aí me vendo agora. Aquilo que merece todo louvor e toda adoração, a todo momento nós deveríamos estar agradecendo a ele, agradecer pelo pão que nós comemos. Aliás, você agradece de manhã quando você levanta? Quando você levanta da cama, você faz um agradecimento? Eu sugiro a você que você faça um agradecimento. Agradecer pela água que você bebe, pelo ar que você respira. Isso que ele quer de você, não quer dinheiro teu. E não quer que você corte seu corpo todo, nada. Ele quer que você seja grato. Pessoal, e convenhamos, né? Não é bom quando você faz alguma coisa para a pessoa e você é grato àquela pessoa, aquela gratidão, né? A pessoa, poxa, agradece. Você não fica satisfeito? São duas coisas que incomodam muito o ser humano. Aquela arrogância quando a pessoa não reconhece o que você fez. É muito ruim não reconhecer. E a ingratidão? A ingratidão, olha, e você sabe o que mais atinge o nosso Salvador? Ele não olha para a analisição, mas é ingratidão, gente. Você imagina o ser que criou tudo isso? Essa coisa bela que é a vida, o ar que você respira. Ele fez tudo isso. Ah, mas ele fez a morte. Ele não fez a morte. E no próximo vídeo, falando sobre abismo, eu vou falar sobre a morte. O nosso Criador, ele não fez a morte. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando, pessoal? O nosso eterno Criador, Deus, você conhece como Deus, cujo nome hebraico se chama Yaho, o Deus único, o Criador, ele não fez a morte. Não. Não, senhor. Ele fez a vida. Ele idealizou a paz, o amor, a alegria, a eternidade. Então você vai entender por que a morte foi criada. Você sabia? Vou dar só um spoiler rapidinho. Que a morte foi criada pelo primeiro ser que o Criador fez. Que a morte, gente, a morte, ela é feminina. A morte. E o inferno é o masculino. A morte é a cabeça de Terron. E o corpo, que é o inferno, é a parte de Terron. Quando o Samael, ele brigou com este ser, não obedecendo a ordem do Criador, porque ele queria atender os dois reinos, o reino da luz, a província da luz e a província das trevas. Ele queria fazer um governo dos dois. Trevas e luz. Meio a meio. Não existe a grada dos senhores. É como agora você está vendo nesse vídeo aí. Você está imaginando. Não existe você. Ou você anda em retidão ao Criador, ou você chuta o balde logo e você é até satanista. Que nem eu ouvi um colega falar comigo. Ah, eu sou satanista. eu gosto de satanás. Que absurdo, pessoal. Não é um absurdo isso? Que absurdo. O ser humano criado, feito pelo nosso Criador. Gente, as pessoas perderam a noção das coisas. Então, no próximo, na próxima live aqui, nesse canal apócrifo, vamos começar a saga de Caim e Abel. por que que eles não levaram? Por que que aquela missão que foi dada de levar esses três elementos para entregar o nosso Salvador lá no nascimento dele? Por que que eles escondem? O que que aconteceu nesse meio termo aí? E o que que aconteceu no desenrolo da história? Pessoal, me ajude. Me ajude para a gente divulgar essa informação para o maior número de pessoas possível. A gente precisa da sua ajuda e o Criador, o que ele já tinha que fazer, ele já fez. Agora somos nós, humanos, e temos que falar da promessa de salvação. A promessa de salvação para a humanidade está sendo pregada assentuosamente. Agora, mais do que nunca, nós estamos pregando e intensificando porque a gente vem pregando igual Noé pregava, lembra que Noé pregava? Vai acontecer um dilúvio, vai acontecer um dilúvio, todo mundo ria, bebia, pulava, cantava, ninguém ligava. Vai acontecer um grande terremoto, pessoal. Sugiro que vocês leiam Joel 2, que é o princípio. Quando acontecer um grande terremoto, vocês têm que se lembrar disso. Vai haver um grande terremoto na Terra, vai haver um terremoto que eles vão forjar aí, que eles já têm o ABIN, o HAB, o projeto HAB, que eles já têm essa tecnologia para fazer erupções e terremotos na Terra. Mas haverá outro terremoto, outro terremoto que vai mexer com a estrutura dessa Terra. Porque a Terra tem que voltar e a Ruxurum tem que reaparecer, gente. Porque ela que será transformada na Nova Eruxalém. Eruxalém, esse nome é bonito, a Terra de Ouro, uma Terra de Ouro, Jerusalém, que bonita é. Vai ser transformada em ouro e os corpos serão transformados, pessoal. Tem muita coisa aguardando vocês aí, tem muita coisa, gente, tem coisa demais. Fique nesse canal, gente, fique comigo. Vamos lá, dê like. Pô, Deus, eu quero que você fale mais, conta mais aí, pô, você conta um pedacinho, bota um doce na nossa boca e depois vai embora, não, é isso aí. Você tem que ficar atento, nós estaremos aqui todos os dias mandando mensagenzinha para você, mandando um abraço carinhoso, canal DRM, Rodrigues, dos livros apócrifos, eu sou, tem Wilson, muito prazer estar com vocês. Boa sexta-feira, pessoal, não se esqueça, amanhã temos um encontro marcado e nós falaremos mais sobre esse outro ser, a morte. Nosso criador é vida, mas o outro ser é a morte. Lembre-se, tem dois, a morte e o inferno. Eles foram separados, mas um anda puxando para o outro. A morte sempre tem que pegar alguém por causa do tempo que termina para levar para o inferno. Se você aceitar a promessa, você não vai para o inferno. eu tenho certeza que você não quer ir para o inferno. Quem quer ir para o inferno? Você quer ir para o inferno? Eu não quero ir. Ninguém quer ir para o inferno, né, pessoal? Todo mundo quer ficar no paraíso como o Dimas. Que palavra bonita, né? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Forte abraço! Esse é o canal Apócrifo. Estamos juntos, pessoal. Antes de terminar isso aqui, eu gostaria de sugerir a vocês, nós temos o canal do Edson Silva História, que é o nosso amigo Irmão Edinho, com o qual eu agradeço muito esse esclarecimento que ele passou nas lives dele e me fez refletir. Edson, nós estamos muito juntos. A missão, ela está sendo cumprida. Vocês ouviram essa música, né? A missão está cumprida. A minha missão agora é que eu estou com a missão no peito de levar para vocês a salvação, pessoal. Ou o conceito da salvação. Bom dia, pessoal. Boa sexta-feira. tchau. Tchau.